Olá, quarto ano. Vamos, então, fazer uma revisão da nossa provinha de português, ok? Que ela fala sobre a AV4, está começando com a parte de interpretação sobre o livro Dona Palavra, tá? Então, Dona Palavra começa com a interpretação do texto, a questão 1, tá bom? Estamos vendo aí a primeira questão, a interpretação sobre o livro Dona Palavra. Então, nós vamos marcar aí, presente e quais acontecimentos pertence ao passado, ok? Então, nós temos letra A. Estava ditando o para-casa quando foi interrompida por um aluno, o Pedro Honório. Isso aconteceu no presente ou aconteceu no passado? A pedrita ganhou mais filhotes, quatro machos e duas fêmeas. Isso é presente ou é passado? Vocês vão escrever. Fui às gavetas e estantes à procura do meu caderno de capa dura e do meu passado. Quando todos dormem, vou para lá, convoco meus duendes e fadas. Então, vocês vão escrever. Nessas três, esses três acontecimentos se são do passado ou do presente. Mariana menciona quem são os habitantes das salas dos corredores de sua casa. Lembra que tem umas pessoas, tem certos animaizinhos que frequentam ali, que habitam ali a sala. E quem são? Agora, número três, mandioca é um desses habitantes. Descrevam. Descrevam, vocês vão dizer como ele é. Se ele é alto, se ele é tortinho, como que é esse habitante aí. E qual é o segredo na questão quatro? Qual é o segredo guardado no quarto de Mariana? Aí, vocês vão me dizer o que ela tem guardado lá no quarto dela, que a Mariana tem guardado. Depois, número cinco. Que animais a impressionaram de sua visita ao zoológico? Quando ela foi visitar o zoológico, que animais impressionaram a Mariana? Foram três, vou dar uma dica, foram três animais. Que animais foram esses? Depois, na segunda questão, nós temos, leia as palavras e depois envolva a sílaba tônica. Nós temos picolé, convém, guaraná, parabéns, filó e está. Então, vocês vão, essas seis palavras, primeiro vocês vão envolver só na sílaba tônica, não é na palavra toda, tá? Só na sílaba tônica, a sílaba mais forte. Depois, se vocês envolverem a sílaba tônica de cada palavra, vocês vão botar na letra A, a posição da sílaba tônica dessas palavras. Todas elas estão numa única posição. Vamos dizer, se é na última, penúltima ou antepenúltima sílaba. Depois, vocês têm, essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, de acordo com a posição que está a sílaba tônica. Temos a terceira questão aqui agora. Temos as palavras, brócolis, pimentão, chuchu, moída e áspero. Vão separar aqui as sílabas e vão classificar. Vão dizer se são oxítonas, se são paroxítonas ou se são proparoxítonas. Se vocês acharem melhor, quando vocês separarem as sílabas, vocês quiserem envolver a sílaba tônica, para ficar melhor a classificação, também podem, tá? Na quarta questão, releia os termos na primeira coluna e vão relacionar cada um deles com as expressões. Lembra que eu falei que cada lugar tem uma variação linguística, geográfica? Então, aí temos aqui, assunto isso é um despropósito e burro fornido. Vocês vão relacionar em é um absurdo, burro forte e preste atenção nisso. Onde fica assunto isso, onde fica é um despropósito e onde fica burro fornido. Essas expressões que, de acordo com a região, têm um significado. Aqui nós estávamos na quinta questão, uma tirinha. Então, preste atenção. Primeiro, quem é o personagem principal da história? Quem é que está... Acho que vocês conhecem alguns personagens que estão aí, né? Temos aí um personagem principal. Quem é ele e o que eles estão fazendo. Se é a questão do shopping, comando pipoca, o que eles estão fazendo. E na letra C, na tirinha, podemos perceber que as expressões, que a palavra de expressões que são utilizadas apenas em alguma parte da região do Brasil. Então, vou ler só um trechinho, uma expressão aqui, que ele está falando. Aí está mais lotado que o armazém do Iô Barnabé em dia de fiado. Então, essa expressão é usada... Eu estou afirmando que essa expressão é só usada em uma parte da região do Brasil. Sim ou não? Sexta questão. Então, nós temos aqui, cada grupo de palavras tem as oxítonas, tem as paroxítonas e tem as proparoxítonas. Só que, em cada uma dessas palavras, há uma intrusa. O que quer dizer isso? Uma dessas palavras aqui não é oxítona. E vocês vão ter que me dizer que palavra é e vão envolver aqui desse grupo aqui, que não é oxítona. Na paroxítona, a mesma coisa. Vocês vão envolver aqui, que não é paroxítona. E na proparoxítona, vão envolver qual não é proparoxítona. Então, em cada um grupo dessas palavras, tem uma intrusa, uma que não participa do grupo. Ok? Sétima questão. Vocês vão circular as palavras proparoxítonas. Preste atenção, que pode ser que tenha, em uma palavra, mais do que uma proparoxítona. Tá bom? Vocês vão olhando aí e vão marcar. Lembrando aquela regrinha, né? Que toda palavra proparoxítona... Vamos lembrar. Fizemos a revisão. Agora, vocês vão numerar. Númerar. Número um, aqui é oxítona. Número dois, aqui for paroxítona. E a número três, aqui for proparoxítona. Ok? Vocês vão numerar aí. Depois, nós temos aqui a nona questão. É sobre a ortografia. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ditar que deve ter na página também, se no livro vai ter. Ontem, fizemos uma visita ao Jardim dos Animais. O zoo é legal. É como um hospital, vó. Cada bicho é como um hotel, vó. Cada bicho tem seu quarto. Os quartos são separados. São diferentes. Porque os bichos são diferentes. A girafa nunca poderia viver com a zebra. Porque a girafa engolia um poste. A zebra vestiu o pijama do avô e nunca masturou. Agora, o bicho legal mesmo é o elefante. Vamos repetir. Ontem, fizemos uma visita ao Jardim dos Animais. O zoo é legal. É como um hotel, vó. Cada bicho tem seu quarto. Os quartos são diferentes. Porque os bichos são diferentes. A girafa nunca poderia viver com a zebra. Porque a girafa engolia um poste. A zebra vestiu o pijama do avô e nunca masturou. Agora, o bicho legal mesmo é o elefante. E na produção de texto, como nós estamos falando sobre diário, né? Nós vemos que no livro Dona Palavra, a Mariana escreve seu diário. Então, vocês vão escrever o seu diário contando apenas um dia. Porque o diário é feito um dia após o outro, né? Só que vocês vão escrever o quê? O seu primeiro dia de aula. Vocês vão escrever como era o seu primeiro dia de aula. Vocês podem inventar, mas eu não me lembro. Mas vocês podem inventar, tá? Se você ver como foi. Vamos poder dizer como é que foi o encontro com os seus colegas. Pode citar algum colega que vocês queiram citar. Dizer o nome das professoras. Como foi essa alegria, essa expectativa de encontrar com os seus colegas. Então, eu já até já iniciei para vocês. Meu diário. Meu primeiro dia de aula. Aí vocês vão continuar e vão dizer como foi. Lembrando o quê? Os nomes próprios com letra maiúscula. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Façam uma boa prova. Tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.